E aí galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, é só para mostrar para um assinante nosso do canal, o Pablo. Pablo Lemos, que ele está tendo problema com o Mirage 2000C. Ele só não falou em qual teatro, por isso eu vou fazer dois vídeos rapidinho. Vou criar aqui e testar imediatamente para ver se o problema é com a atualização dele. Espera aí, estamos aqui no mapa do Cáucasus. Vamos criar uma missão rapidinho aqui, senhores. Criei New, vamos colocar o Brasil lá de cá, porque aí nós pilotamos o Mirage. Beleza, vamos colocar aqui Nikutassi. Mirage 2000. Brasil, é lógico, tem que ser Brasil, é eu que vou pilotar, não entende não. O Pablo disse que quando ele decola com o Mirage 2000C, com os tanques de combustível, os três tanques a 100%, a aeronave está estolando. Espero que não aconteça isso aqui com a gente, né? Espera aí, só fazer uma configuração rapidinho aqui. Vamos colocar três tanques de combustível, beleza. Três tanques, então um vai aqui, três tanques, aqui ó, três tanques de combustível, senhores. Ah, o peso está quase no máximo, quase, né? Vamos ver se dá para decolar de boa, aqui é quarenta e... Quarenta e sete. Vamos salvar esse aqui. Mirage sete... Mirage oito, oito vídeos já. Vamos ver se o problema que aconteceu com o Pablo, vai acontecer com a gente também. A configuração aqui, ó, três tanques de combustível. Só ver um negócio aqui, senhores, criar um Neo, só para ter certeza. Espera aí. Vamos ver se ele decolando com os três tanques de combustível vai dar problema, né? Tanque de combustível, fuel. Fuel. Aqui, ó, três tanques de combustível, Pablo. Vamos ver se acontece com você a mesma coisa que está acontecendo... Com todo mundo, né? Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Espera aí. Vamos carregar aqui. Se não acontecer, o problema deve ser o seu programa, né? Eu acredito que você teve a fazer o seguinte. Deleta essa missão que você criou e crie outra. E faz o teste de novo. Caso contrário, parceiro, ou você vai lá no fórum do DSS, vê se tem alguma coisa. Então, espera uma próxima atualização. Vamos ver se ele decola aqui. Ixi, acho que eu fiz besteira. Não, fiz não. Bora lá. Opa, beleza. Vamos ver se ele está com três tanques de combustível. Aí, ó. Três tanques de combustível, ó. Vamos ver se ele, na hora de decolar, ele estola. Bora lá. Vamos dar um ataxiamento aqui rapidinho. Sem rádio, é lógico, né? Só para... O Pablo disse que quando ele decola, a aeronave está estolando, né? Vamos ver. Essa semana eu não voou aí nele. Rapidinho, né? Chega ali na... Na cabeceira da pista. Olha o tamanho desse tanque de combustível. Olha o tamanho desse tanque de combustível. O Pablo está relatando que quando ele coloca três tanques de combustível, a aeronave estola, né? Vamos fazer um teste aqui no mapa do Cáucas e depois lá no mapa de Nevada, né? Lá ele não especificou qual mapa que ele está tendo problema, né? Vamos fazer o teste nos dois. Aproveita, né? Eu até baixei a configuração de vídeo aqui para andar mais rápido. Você vai pedir autorização, não, pessoal. Isso aqui é só um teste para o Pablo Lemos. Vamos ver se o Mirage vai estolar mesmo. Você viu que eu criei a missão rapidinho lá e já entrei aqui, né? Para não ter nenhum problema, né? Vamos ver. Vamos fazer uma coisa mais simples possível. Como se estivesse criando. Dá uma olhada lá. Três tanques de combustível, Pablo. Bora subir aqui. Subindo. Quarenta, cinquenta, oitenta, noventa. Pode subir. Realmente, está tendo algum probleminha aqui. Não vai não, não vai não. Realmente, esse aqui no mapa do Cáucaso está tendo um probleminha. Espera aí. Tchau. 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 Tchau.